Sempre que vai à praia, Jorge escolhe ficar perto de um posto de salva-vidas. Com o filho pequeno, todo cuidado é pouco. A gente justamente já cuida pra ficar perto dos bombeiros, realmente justamente pra se acontecer algum sinistro, as crianças estão cobertas com nossos bombeiros aí. Essa, inclusive, é uma das principais recomendações para quem vai entrar na água. Sempre evitar locais ermos, locais que não têm a presença do guarda-vidas. Procurar sempre balneários que estejam ali com a guarita ativada para um banho com maior segurança. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontam que cerca de 15 pessoas morrem afogadas diariamente no país. 70% dessas mortes ocorrem em rios, lagos e represas. A presença do salva-vida costuma ser menor nesses locais e, por isso, os índices são mais altos. À beira-mar, as chances de socorro é maior, mas os cuidados também devem ser redobrados. As pessoas têm uma falsa ideia de que, muitas vezes, na água doce apresenta maior segurança. Mas não, a facilidade de flutuação é diferente nos dois ambientes. No mar, pela questão da salinidade, as pessoas apresentam uma maior flutuabilidade. Desde o início da Operação Verão, em 16 de dezembro, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul já realizou 250 salvamentos e 87 mil ações de prevenção, quando os guarda-vidas usam apitos para chamar a atenção de banhistas. Em pouco mais de duas semanas, já houve 23 mortes por afogamento no estado. 22 ocorreram em balneários de água doce. Foi o caso do pescador Luiz Carlos Fernandes, de 35 anos. Ele desapareceu depois de sair para pescar em uma açude na Serra Gaúcha. E aí E aí E aí